Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal e hoje é um vídeo muito, muito, muito legal porque é o seguinte Hoje vamos começar a introdução de frutinhas com a Maria Alice, gente, sim Ela já experimentou um pera, só que não foi alguma coisa que ela comeu como refeição, sabe? Não foi tipo algo que ela comeu certo, tipo de comer, sentar e comer Então a gente vai começar hoje essa introdução alimentar e eu vou filmar tudo pra vocês vlog aqui pro canal Eu tô muito ansiosa, eu sempre tive muito ansiosa desde que a Maria Alice nasceu, vou ser bem sincero pra vocês Eu tava esperando muito ansiosamente esse momento pra ela começar a comer e tal Porque eu quero também praticar aquela técnica, acho que é BWL, alguma coisa assim, BW Eu não sei o nome, mas é uma técnica que fala, sei lá, onde a criança, ela aprende ela mesma a ingerir os alimentos, sabe? Tipo, ela mesma se alimenta, entendeu? Tipo, ela vai fazer sozinha a alimentação Tipo, não é a gente que vai dar pra ela na boca, ela vai pegar a colherzinha e levar na boca e ir comendo Eu não sei se a gente vai fazer assim hoje, porque hoje é a primeira vez que ela vai estar comendo fruto Provavelmente eu não sei como é que vai ser a reação dela, se ela vai ficar tipo... ou se ela vai querer gostar Se ela comer e gostar, aí eu dou a colherzinha na mão dela e ela vai fazendo isso Se ela comer e não gostar, a gente vai dando até ela acostumar, né gente? Porque é algo que ela não tá acostumada, então tende a ser assim, meio, né? Legal, a pessoa ainda não tá acostumada Mas é isso, regaça o dedo no like aí pra eu continuar trazendo esses vlogs aqui pro canal Eu sei que vocês estão amando esse tipo de vlog da Maria Alice Então, regaça o dedo no like pra eu continuar trazendo Se inscreve no canal, nós batemos 10 milhões e agora estamos 1 a 11 Lembrando vocês que vai ter festa de 10 milhões esse mês de dezembro E como eu prometi pra vocês, um de vocês vai estar lá com o acompanhante, tá bom? Vou fazer essa votação pelo meu Instagram, então vai lá seguir no Instagram Porque eu vou fazer a votação assim, vou sortear um de vocês pra ir até a festa por lá, tá bom? Ativa o sininho, serve de todos os dias, sete horas da noite Comenta aqui o que vocês querem ver no canal A gente tá indo pra praia amanhã, então comenta aqui o que vocês querem ver lá na praia, tá bom? Agora bora lá, Joseph Você vai ter que me ajudar a gravar Porque eu vou dar e você vai ter que me ajudar a gravar Dá comidinha e bora Tô gravando com meu celular, gente, porque eu comprei um computador novo Que é da... é aquele Macbook E aí meu cabo de passar, de dar a câmera pro computador não entra no Macbook Então eu tenho que gravar pelo iPhone Vamos agora começar a introdução alimentar da Maria E aí Vamos plantar o babadorzinho, né Mary? Comendo o babador? Oi, papazinha Você vai comer, pai? Aí... Cabelecinha? A Rafa, gente, vai... Esse aqui a gente coloca aqui no negocinho, né? Se quer a pera raspadinha que a gente vai ficar pra ela É pera? É pera? É pera raspadinha É a primeira vez que ela vai comer? Pera é a primeira vez Essa consistência é por causa da idade dela Não gostou da pera não? Maria! Ó! É trem ruim aqui, ó É trem ruim aqui, ó É trem ruim aí Gente, parece que ela não gostou muito não Ó, não, tá comendo assim, ó É normal que eu tô pensando no salão É Cadê? Cadê o bocão? Ah! Cadê o bocão, vovó? Eu tô gostando muito não, mas como eu como tudo, né, vovó? Você vai, mamãe, gulosa? Aí a gente come, né, vovó? A gente come, né, vovó? Não, não para, né? Não, não para não, vovó tá cagando. Cai pra dentro, é gol, né, filho? Olha o dedinho, ó. Passe, amor. Gente, eu quero passe. Quero ir na toca, né, Diego? Tem cara de vai gostar de papinhos, trem, mas... Vai gostar. Ela vai comer até quilômetros. Até pra cá, como é que sobe o pequi, ela vai comer. Tá gostoso, Maria. Não vem falar que não tá gostoso, não, porque tá gostoso, mamãe. Só? Ai, que gostoso. Tá uma delícia, pessoal. Ai, que gostoso. Aqui a mamãe comendo, ó. Hum, que delícia, pessoal. Tó? Eu gosto. A Maria Alisa tem cara que gosta de feijão. Arroz. Por risco. Arrabado, né, papai? Você tem de perinha amassada aqui, né? Não é com ela não. Coloca uma pera inteira na boca dela pra você ver, se ela não faz estrago. É verdade. Maria. Não vem querer distrair sua mãe, não, tá? É, agora ela tá olhando alguma coisa lá, pensando assim. Será que eu vou ter que encarar essa pera? Tá gostoso, filha. Tá uma delícia. Delícia. Ai, que gordo hoje, mamãe. É uma delícia. Cara, é essa, véi. Muito gordo. Socorro, mamãe. É o olhinho dela. Deixa eu experimentar essa papinha. Segura aqui, amor. Não, eu coloco aqui na minha mão, ó. Não, eu coloco aqui na minha mão. Não, você não tá bacana. Não, é gostoso sim, Maria Alice. É gosto de pera total. Tá geladinho, você olha assim, você não dá nada. Mas tá gostoso. Não, só a pera mesmo. Só a pera, tá puro gosto de pera. É, mas tá bom. Ela já comeu a pera, gente, inteira? Tá fazendo é show. Eu gostei de pera, cara lá. Ela gosta, gente. Tá comendo, é. Criança que não gosta de fechar a boca e não vê se enfiar a colher de jeito nenhum. É, gente, é no tempo dela. É o reflexo de garra. Então, eu não tenho nutrição, né? É normal. Eu mando pra dentro. Quer comer sozinha? Bota na mãozinha dela. Ela gosta, tá vendo? Ô! Maria Alice, cuidado. Como é que você... Maria Alice. Só lembrando que é seis meses. Então, filha, boa ajuda, vai. Igual o que você deu a sua mãe, vai. Ela chega quieta, tá comendo pera de madrugada. Maria Alice. Coloca mais o pé dela aqui, assim. Nossa, mas eu prendi feio demais o trem aqui. Vai, papai. Come a perinha. É o passarinho que não deixa... Tá tirando a tensão dela. Onde ele tá? Come, bebê. Os pezinhos, gente. Tem que ter paciência, né, vovó? Calma que eu vou comer. Ai, que delícia, mãe. Que delícia, mãe. Que delícia, papai. Tá gostando muito, não, pessoal. Pera, pera. Fala, menina. Ai, que gracinha. A Maria Alice, quando a gente tiver mais velha, vem isso, hein, filha. Tá gorrito hoje, vovô? Tá gorrito hoje, neném. Tá tudo registrado. As vacinas da Maria, ela comendo. Três meses comendo sozinha. Vamos enfiar lá de novo, amor? Pegar mais? Vai, vovó. Aí. Vai, vovó. Coloca na boquinha. Leva a boquinha, neném. Calma, vovó. Calma. Não quer mais? Quer. Não quer mais, mãe? Quer. Quero sim, pessoal. Eu tô comendo sozinha, pessoal. Meu Deus, eu vou ser quando ela comia, viu? Comia tudo. Uma vez eu botei uma banana na mão dela inteira, assim. Ela me foi maçã com a banana na boca, assim. Isso aí, consegui comer a banana toda. E a primeira vez que eu dei sorvete pra ela, ela já tava maiorzinha, né? Mas eu botei um sorvetão na boca dela, ela pegou o sorvete na cara. Ela foi chupando com sorvete. Né, Maria? Sua mãe da... Sua mãe da... Sua vó deva uma sorvete pra mim e eu tô dando pera pra você. Não, você comeu perinha também. Eu tenho as épocas, né? Teve um tempo. Mas eu sempre te ensinei. Nunca deixei o babá ficar colocando as lisinhas de boca, não. A sopinha é a mesma coisa. Vai independência. Lá nos Estados Unidos, esse dia assim, é independente. Tem que deixar a pera também pra pegar. É. Vamos olhar aqui na sopa. Tá bom ouvindo. Aqui na pera, aqui, ó. Aqui, mamãe, ó. Aqui a pera da Maria. Aí, vamos levar na boca agora. Aí, Maria. Aí, pessoal. Ó, vamos lá. Você tá dando conta? Tá dando conta. Eu chamo muita atenção dela. Tira atenção dela. Qualquer coisinha, tira atenção dela. Vem, Maria Alice. Bora. Será que ela puxou o pai dela? Não, nessa questão de atenção, não ter atenção nas coisas. Eu acho. Passa uma moça que puxa a atenção da criança? Eu acho. Tudo puxa a atenção. E ela é muito esperta. Ela é viva. Barulhinha, chama atenção dela. Olha lá, que bem. Ah, não, gente. Fazemos um vídeo pra mandar pra polio, sabe lá? Vamos olhar mais a colherzinha aqui na perinha do Nanai? Maria aqui, ó. Molhou na pera. Molhou na pera. Olha aí, polio. Comendo sozinha a frutinha dela. Pelinha. Olha. Pia. 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 Começa sozinha. Tá vendo? Mas é muito espertinha tudo. Que gnacinha, vovó. Manda um beijinho pra vovó. Vamos pegar mais. Vamos, vovó. Pega mais pelinha, vovózinha. Vamos, vovó. Ai, mãe, deixa ela levar a colher. Deixa ela ficar com a colher aí. Agora leva na boquinha. É, não levou na boquinha. Vamos, vamos. Então, vamos colocar aqui. Aí. Ai, meu Deus do céu. Encheu, amor. Nossa senhora, vovó, pêra até no celular. Benza a Deus aqui, ó. Mais, mais, mais. Que delícia. Mais, mais, mais. Vai gostar de bater tampa igual a vijuninha. A vijuninha adorava uma tampa. Pegava as tampas e pá. Então, vamos colocar mais pera aqui na colher do Nanai? Tá acabando, ó. É meia pera? Nossa senhora. Meio meia pera, filha. Tirando as bagunças, né? Mas, ó, come. Quando tiver, tá comendo. Ó, querendo pegar a vijuninha na colher. Tô. Vou levar. Vou levar essa mão aqui, ó. Aliás, nós tô ensinando ela a comer pra mão errada, viu? É. Tem que comer pra direita. Será que ela é canhota? Vamos ver, né? Às vezes ela é canhota, gente. Porque eu acho que ela tem mais força na outra mão, viu? Mas ela tem mais equilíbrio na outra lá. Eu só almoço. Você larga, ela é canhota, pitual? Eu só almoço aqui, ó. Eu só almoço com essa mão aqui, ó. Meu Deus do céu. Puxou o pai até na mão que almoça? Puxou o papai até na mão que almoça, gente. Ela tem equilíbrio nessa. É. Não, ela não quer comer mais. Nossa senhora. Nossa senhora. Mas assim, cara. Eu tô toda suja de pitual. Eu também tô toda suja. Eu vou tomar um banho também. Comeu tudo, pitual. Vai lá e siga, vovó. Não quer mais. Pega aqui com a mão, coloca na boca. Pega aqui, ó. Com a mão. Quer mais? Não quer mais, pessoal. Chega. Agora já tá botando pra fora. Chega, né, vovó? Chega, né, vozinha? Pronto. Comeu muito. Comeu meia pera. Agora toma uma colher pra você fazer bagunça. Toma. Aí. Faz ferro. Deixa eu dar água. Faz farra agora. Isso. Toma. Agora toma uma água aqui, Maria. Ela gosta de segurar aqui. Então, eu tô colocando. Ô, beacinha, velho. Se ficar de comida, ela consegue. Pronto. Pessoal, ela é independente. Eu sou independente, galera. Vocês não sabem disso? Gente, a Morelis terminou fazendo cocô. Puxou o papai isso aí também? Ele tá por cima, sai por baixo, filha? É, né, papai? Nós temos um organismo bom pra fazer cocô. Bate aí. Bate aí. Isso, cocôzinho. Tô fazendo cocô? Acho que deu um grito aí. Despremer. Vou finalizar o vídeo aqui agora. E, galera, parece que a pera deu energético pra Maria Alice, viu? Parece que a pera serviu de energético. Não dormiu. Mas gofou em mim agora tudo. Cadê alguém pra me salvar aqui? Vou continuar o vídeo assim mesmo. Pera aí, gente. E é isso, gente. Passando aqui pra finalizar o vídeo. Igual eu falei com vocês, não tem que atender o que a Maria me gofou inteira. Parece que a pera foi um tipo um energético pra Maria Alice. Porque ela não quer dormir. O que é açúcar? Ah, né? Tem frutose. Aham. Futose. O que que a frutose fez com a criança? Era pra criança ter dormido. Gente, detalhe. Ela comeu a fruta... Era que horas? Duas e... Duas e meia. Duas e cinquenta. Quantas horas agora? Quatro e meia. E a criança tá assim. Já era pra ter dormido um soninho de 30, 40 minutos já. Não dormiu. E não quer dormir. Mas tudo certo. Parece que ela gostou. Ela comeu a pera inteira. Então, assim, metade da pera, óbvio. Mas é isso. Foi ótimo esse vlog. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. Lembrando vocês que vai ter festa de 10 milhões ainda esse ano. Então vão lá me seguir. Porque o sorteio pra um de vocês ir com o acompanhante vai ser lá no meu Instagram. Tá bom? Vai ser uma festa de arrasar com tudo, gente. Com absolutamente tudo. Então é isso. Ativa o sininho e sai vídeo todos os dias, sete horas da noite. E comenta aí o que vocês querem ver no canal. Porque amanhã nós vamos estar aí na praia. Maria também vai pra praia com a gente. E ela tá muito linda, gente. Ela tá perfeita. Um beijo. Tchau.